Aí ó, aqui é assim ó, nós pesca noturno, quase noturno já, que é a idade? Olha aí no seu relógio, 6h48, tá 6h48, olha cara, bonito, tem como pegar ali no alicatinho ali ó? Olha o tamanho da criança, no mínimo um quilicela, olha a boca o tamanho dela, pega na linha, Dario, bom que teve uma hora que casa desequilibrar aqui, mas não é, não é? E aí, Dario, aí ó, pesca quase noturno aí ó, pescador, pesca até de noite, aí, beleza, vai pular? Aqui a gente pega o dono do pesqueiro, olha ele levando lá ó, aí vai colocar lá na, lá na gaiola do rapaz lá ó, olha ele correndo lá ó, dá um zoom pra vocês verem ele colocando lá ó, aí ó, saltou ó, aqui a gente ajuda, chega no pesqueiro, pega peixe, leva pra casa e ainda ajuda o dono do pesqueiro. E vamos ficar aqui até meia-noite hoje. Pesca noturna, tentando pegar o arador ligado. Pesca noturna, pegando o tilápia. E aí, tá aí, olha, quadratico, olha, olha. Cada hora, Dario, olha. Aí, oh. Tá viciando mesmo até de noite pescando, hein? Não é não? Olha como tá escuta. Aí ó Olha que coisa mais linda A noite Olha o olho dela Aê Vai lá pra cuiradeira Vai lá pra cuiradeira Vai, volta de novo Vou embora É mesmo Aí ó Nós estamos pescando aqui ó Noturno Rapaz liberou pra gente aqui ó Pescando tilápia à noite mano Olha que da hora Olha como é que tava ali A escuridão, ninguém vê nada Olha o pescador ali ó É uma vara O pescador tá com Tá com Tá com guarda-sol aí Armado não sei por aqui Pesca noturna tá dois a um Tô perdendo Vamos lá todos buscar os resultados Pesca noturna Nós estamos aqui fazendo um turnê aqui Eu tô ganhando por enquanto Por enquanto Não pode cantar a vitória antes não Porque aqui é um rato pra pegar piso Pescando à noite Olha Que brilho Ela tá puxando logo Rapaz Essa pescaria noturna Tá bom demais Tô batendo Tô batendo no Dário hoje Três a um Até que enfim Parece um vampiro Até que Foi o sol sumir Até que enfim Coisa boa Esse cara aqui no Terceiro cabeção de noite Valeu a pena né pra mim Olha o azar na boca dela A noite A noite Olha lá A noite Que escuridão Olha A tilape aí Quer beber alguma coisa? Pega o meu frigidão Que se você é um rato Não vai se ver Se lembrar E não vai se ver O que você é um rato Não vai se ver Até que enfim Eu vou pegar E aí Que bom E aí Eu vou pegar Ele falou que é Aqui Aqui É Aqui Em Aqui Aqui E aí, olha aí. E aí, esse alicadinho é bom demais. E aí, olha lá. 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 Troca. Tem uma magrela aí, não tem? Aquela que pegou e ligou pra ela era boa, hein? Hã? Aquela que pegou e ligou pra ela era boa, né? Era. Olha lá. Me dá o passaguá aqui, que aí eu te ir pro caminho, fica mais fácil levantar. Desliga aí, Dario. Hã? Desliga aí, Dario. Desliga aí, Dario. Nossa. Pensa num breu. Olha o tilapêro ali. E aí, Dario? Aí gosta de pescar tilapê, hein? Parece que é gostoso, pegando tilapê, rapaz. O resto é muito caro. Mas acho que é perigoso. O pessoal começa a achar que a gente tá meio viciado de pescar, hein, meu? Pescar até de noite. Ô, companheiro bom. Bora lá. Agora falta só eu pegar uma também. E aí Obrigado.